Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso com os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol. Bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. A gente está de olho nas pautas que vão movimentar a semana. Vamos começar com a reforma tributária? Vamos lá. É mais uma reforma tributária porque tem aquelas que já estão tramitando no Senado e na Câmara agora do governo que vai ser dividida em quatro etapas. A previsão é que a primeira etapa chegue ao Congresso agora, ainda no mês de novembro e as outras três até meados de 2020. O destaque é que, segundo o secretário da Receita Federal, José Barros Tostes Neto, disse em entrevista ao Estadão, a primeira etapa da reforma tributária prevê um imposto sobre consumo, um novo imposto federal sobre consumo que seria resultado da fusão do PIS e da COFINS. Tem entrevista exclusiva lá no portal estadão.com.br em que você confere todos os detalhes dessa proposta de reforma tributária do governo. Também nesta semana, os ministros do Supremo Tribunal Federal vão decidir se restringem ou não o compartilhamento de informações de órgãos de controle com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Você deve se lembrar, em julho, o ministro Diastófoli, presidente do Supremo, concedeu uma liminar para a defesa do senador Flávio Bolsonaro sobre aquela investigação que apura o caso de rachadinha dentro do seu gabinete na Assembleia do Rio de Janeiro. Esse caso é bastante importante porque pode ter repercussão geral. Quem fala em combate à corrupção está esperando um resultado que vá na contramão dessa liminar, porque fica mais difícil, sem uma autorização judicial ou com essa autorização judicial, conseguir rastrear os casos de corrupção. Isso numa semana que já começa, num fim de semana bastante conturbado em relação à população que foi às ruas contra alguns ministros especificamente. Estavam na lista de Astófoli, em São Paulo e em Brasília, nessas manifestações, mas principalmente o ministro Gilmar Mendes, que foi aquele que mudou o voto em relação à prisão após condenação em segunda instância. Outro destaque é que a partir de hoje, dia 18 de novembro, as operadoras começam a bloquear telefones celulares de quem tem conta pré-paga e não atualizou os dados cadastrais. É uma determinação da Anatel, na verdade a Anatel alega que é uma campanha com o objetivo de diminuir fraudes e aumentar a segurança do consumidor. Esse bloqueio já vai valer a partir de hoje em 17 estados para quem não cadastrou, não fez atualização cadastral. Dá tempo ainda de entrar lá no site da própria operadora ou entrar em contato com ela e fazer o seu recadastro, se você não tiver feito. E a lista dos 17 estados inclui São Paulo e Rio de Janeiro e está lá completinha no portal estadão.com.br. A nova fase de vacinação contra o sarampo, organizada pelo Ministério da Saúde, agora vai atingir jovens de 20 a 29 anos. Nossa faixa etária, né, Heinz? Passei um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente fala sobre isso já faz bastante tempo, o Ministério está preocupado com os dados de sarampo no país. Agora essa tríplice viral, né, pega a rubéola, a cachumba e também sarampo. A ideia é que se vacine duas vezes esse público-alvo em um período de 30 dias, depois a primeira fase que pegou especialmente as crianças. O Ministério já disse que em 2020 outras faixas etárias vão entrar nesse calendário. lembrando que tem muita gente que está morrendo, né, por conta de contágio de sarampo. Já são ao todo 5.560 casos registrados nos últimos três meses, com seis mortes. 90% dos casos são registrados em São Paulo, mas tem 18 estados que também já tiveram casos da doença. No futebol, destaque para a super seleção sub-17 do Brasil, que foi campeã mundial, tetracampeã mundial, ontem no estádio Bezerrão, lá no Distrito Federal. E de virada, mais uma vez, já tinha vencido de virada a França por 3x2, agora 2x1 sobre o México. De virada de novo lá na final do Mundial. Destaque, o melhor jogador do campeonato foi o Gabriel Verón, que é do Palmeiras. Ele sofreu o pênalti ontem, mas também o Caio Jorge, Caio Conká, do Santos. E o Lázaro, do Flamengo, destaque dessa seleção sub-17, campeão mundial. E tudo sobre o Flamengo estar lá pronto para ser campeão brasileiro. Pode até ser campeão sem entrar em campo. Se o Palmeiras não ganhar do Grêmio no fim de semana, o Flamengo não joga porque vai disputar a Libertadores. Afinal, pode ser campeão brasileiro sem jogar. Até campeão da Libertadores e do Brasileiro. Um título no sábado e outro no domingo. Pode rolar isso. Confira lá no nosso portal. E o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 coroou uma geração nova que está chegando a essa modalidade. Teve na frente, desde a pole, desde a largada, o Max Verstappen, holandês de 22 anos, que acabou concluindo em primeiro lugar. Foi bastante comemorado, bastante celebrado. Nesse grande prêmio do Brasil, que teve números ótimos, desde 2001, nunca foi tanta gente ver a largada, a corrida em Interlagos. Foram 158 mil pessoas no autódromo aqui de São Paulo. O melhor público, portanto, dos últimos 17 anos. Uma modalidade esportiva que movimenta cerca de 6 bilhões de reais por ano. E todos esses números fazem valer justamente porque a gente está no momento em que o Rio de Janeiro está querendo também sediar o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 nos próximos anos. E São Paulo também. Ontem, o governador aqui de São Paulo, o João Doria, já disse que tem uma reunião marcada com os organizadores em dezembro e deve definir uma data dessa renovação. E a gente acompanha. Estas e outras notícias, você confere lá nas plataformas do Estadão ao longo desta segunda-feira. Ótima semana. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.